Olá, tudo bem com você? Hoje vamos ler uma pequena carta de Paulo a Filemon, uma carta pequena, no entanto, com uma mensagem muito profunda, muito especial, muito significativa. Aqui vemos Paulo intercedendo por um escravo que havia fugido, para que seu senhor o aceite de volta, não mais como escravo, mas como amigo, como filho na fé, como irmão na fé. E Paulo ainda se compromete a pagar qualquer dívida que esse escravo tenha contraído. Você consegue se ver nessa história? Consegue entender o que ela ilustra? No verso 1 diz que ser escravo de Cristo é desfrutar da verdadeira liberdade. No verso 3, Paulo saúda seu amigo com graça e paz. Novamente, ele faz a sua saudação mencionando os dois elementos tão importantes, a graça de Cristo e a paz que vem da aceitação de Jesus em nossa vida. No verso 6, o teste da eficácia, da comunhão e da fé é o pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O amor verdadeiro nos dá grande alegria e consolação, diz o verso 7. No verso 9, apelos devem sempre ser feitos com base no amor, não no medo. Sempre que convidarmos alguém a aceitar a Cristo e seu caminho, não devemos intimidar essa pessoa porque Deus nos concede liberdade. Então, o apelo verdadeiro é aquele que é feito com base no amor, não na coerção, no medo, na violação da liberdade da pessoa. Verso 10, Paulo considerava Onésimo, seu filho, assim como Jesus nos considera o que de fato somos, seus filhos. Verso 11, quando vivíamos no pecado, éramos inúteis. Uma vez convertidos, nos tornamos úteis à obra de Deus. Deus nos usa como instrumentos em suas mãos. Nós não, não são nossos talentos que nos tornam úteis a Deus, portanto. É a nossa entrega, é a entrega da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos dons. Isso nos faz úteis para Deus. Verso 12, veja o que Paulo diz aqui. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Que coisa bonita, Paulo aqui, com certeza, representando Jesus, está enviando o escravo ao Senhor, dizendo que ele é o meu próprio coração. Verso 15 diz que o pecado nos separa de Deus, mas o perdão nos aproxima dele. Em Cristo podemos estar unidos a Deus para sempre. Verso 16, por causa do que Cristo fez por nós, somos considerados irmãos ou filhos e não mais escravos. Paulo apela a seu amigo, dizendo, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. É exatamente isso que faz Jesus. Ele nos dá seus méritos e pede que o Pai nos aceite como se estivesse aceitando ele mesmo. Como se nós tivéssemos realmente a justiça de Cristo. É isso que se chama de justificação. Jesus assume nosso pecado e nos concede sua justiça. Assim, quando o Pai olha para nós, ele vê os méritos de Cristo e não a nossa insuficiência, a nossa pecaminosidade, a nossa sujeira moral. Verso 18, se ele lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, disse Paulo. Essa é a obra de Cristo. Nós devemos, certamente, a Deus. Nós somos pecadores, nascemos em pecado. E aí Jesus diz, ponha na minha conta, porque eu paguei essa conta na cruz do Calvário com o meu sangue. Verso 21, Deus sempre faz mais do que pedimos. E o verso 25 encerra essa carta, essa pequena carta, com uma mensagem tão grande, tão profunda. A carta começa e termina falando de graça. Pois é, de graça, o que ela trata. É da salvação em Cristo, da nossa aceitação por meio de Jesus, diante do Pai, como se realmente nada tivesse acontecido no passado, como se nosso pecado, nosso passado, tivesse sido esquecido, apagado, eliminado. E Deus nos aceita de volta, não como escravos, não como alguém que se corrompeu, se afastou, fugiu, mas como alguém que merece o status de filho, alguém que é aceito pelos méritos de Cristo. Leia mais uma vez essa carta, ela é pequena. E tente colocar ali o seu nome no lugar do escravo Onésimo, para ver como é que fica. Você é o destinatário, na verdade, desta carta. E ela tem muito a nos dizer aqui no século XXI. Como toda Bíblia, a carta de amor de Deus, ela nos fala realmente de uma esperança, de um Deus que nos ama, nos recebe, nos perdoa, nos aceita. Que Deus te abençoe e te dê um dia muito feliz na companhia de Jesus, com a certeza de que Ele é um Deus de amor, um Deus que perdoa e aceita você, de volta, arrependido, na condição de filho, não mais como escravo. Eu sou o pastor Michelson Borges e te desejo um dia muito feliz, cheio de graça e paz na presença de Jesus.